Esta cidade não ter até agora um plano municipal de cultura é uma vergonha, uma vergonha. A Comissão de Cultura da Câmara dos Vereadores, na gestão de Marcelo Crivella, durante a pandemia, fez uma pressão enorme e articulada com o movimento da sociedade civil, produziu uma minuta de plano municipal de cultura. O trabalho, o grosso do trabalho foi feito, inclusive no governo anterior. E o governo Eduardo Paes, que assume com a postura que é um governo aliado da cultura, demora isso tudo para mandar o plano para a Câmara, pediu que fosse contratada uma empresa para poder fazer um consultor, perdão, um consultor para fazer revisão da minuta. Topamos, acompanhamos isso, fizemos o debate com o consultor, o projeto de minuta ficou pronto e há mais de um ano ele não vem para casa. E aí eu quero também ser justo. Eu estou colocando essa conta não nas costas do secretário de cultura Marcos Faustini, mas do governo Eduardo Paes. O governo Eduardo Paes não quer vincular os recursos orçamentários necessários para a cultura. E isso vem da Secretaria de Fazenda. E isso é um absurdo. E aí, para tudo, Tainá, se usa a história, não pode ser no período eleitoral, pois eu quero fazer esse debate durante o período eleitoral. Porque durante o período eleitoral, os candidatos do governo Eduardo Paes vão ficar dizendo o quê? Que são amigos da cultura? Quando seguram o plano municipal de cultura e não colocam aqui na Câmara para votar? Um ano para esse plano vir para cá e agora a gente descobre que só vai vir em novembro? Assumam que são contrários à vinculação orçamentária. Assumam isso, então, do que ficar enrolando uma comissão desta Casa, que é a Comissão Permanente de Cultura, ficar enrolando os movimentos sociais, ficar segurando essa história e não abrindo o jogo, sobre o que de fato está em questão. Nós queremos vinculação orçamentária 2% para a cultura carioca. E não abrimos mão disso. E isso foi discutido com a sociedade civil, com o governo, com a gestão anterior e com esta gestão. E não é possível agora que a Secretaria de Fazenda resolva impedir algo que ela tem que executar, não decidir. A política tem que ser decidida pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais, pela sociedade civil, no debate com a Secretaria Municipal de Cultura e a Fazenda que execute a política. Não é a Fazenda o lugar para discutir a cultura do Rio de Janeiro. Portanto, eu deixo aqui o meu repúdio ao governo Eduardo Paes por essa demora e essa enrolação. Queremos o Plano Municipal de Cultura na Casa, já!